Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo aqui para vocês as últimas informações diretamente de Brasília vamos aqui com comentários do canal Gazeta do Povo já deixando os créditos ao canal do Gazeta do Povo na plataforma do YouTube se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas então o seu like, o seu comentário faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma e lembre-se de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência agora sem mais enrolação, bora para o conteúdo Muito específico, Supremo Tribunal Federal muitas coisas envolvendo a Suprema Corte e é claro os ministros também tem Dias Toffoli, tem Gilmar Mendes tem Flávio Dino, ex-ministro da Justiça é interessante que eles querem tanto calar, censurar as nossas vozes e também os nossos perfis nas redes sociais mas eles fomentam a briga isso porque Jorge Serrão Flávio Dino, aquele mesmo do 8 de janeiro normalizou acusações como chamar alguém de fascista, nazista para ele faz parte do debate o que não faz parte do debate, meu amigo é você ir nas redes sociais criticar o presidente dele, viu Serrão? Boa tarde Ah, aí não pode não Saudações meus amigos, meus amados haters meu povo da Gazeta do Povo Flávio Dino se superou no voto que ele deu ontem no julgamento de um caso de acusação de calúnia, injúria e difamação foi avaliado pelo Supremo Tribunal Federal na visão de Flávio Dino vamos lembrar, ele vem lá do Partido Comunista depois ele foi para o Partido Socialista na visão dele, na visão de mundo dele a palavra nazista, fascista, comunista também se você incluir não possui caráter de ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia, injúria ou difamação ele alegou que é uma corrente política estruturada na sociedade, no planeta e basta examinar até as eleições da Alemanha onde tem gente da corrente nazista, do partido nazista concorrendo hoje na tese de Dino então isso não deveria implicar em criminalização aqui no Brasil ele no voto dele alegou que em 18 anos foi acusado de tudo que possa existir de negativo no debate político mas que ele sempre soube diferenciar o que era o debate político do debate ideológico ou da agressão verbal caramba, hein? Que coisa interessante mais interessante do que essa tese do Dino é que a ministra Carmen Lúcia que agora é presidente do Tribunal Superior Eleitoral não acredita nesse tipo de argumento ela pensa exatamente o contrário do que Flávio Dino ela discordou do Dino no voto disse que o termo nazista, fascista e podia incluir aí também, né? Carmen Lúcia, comunista são termos pesados para a imagem pública de um político que é atacado principalmente, segundo ela, se a ofensa acontecer no período eleitoral então vejam, é um malabarismo para tentar consertar situações você vem do mundo político então quem vem do mundo político é normal esse tipo de bate-boca e xingamento quem está ali no mundo jurídico justificando que tem que haver uma repressão durante a eleição já diz que não, isso é calúnia e júria e difamação mas nesse caso, a calúnia foi dirigida contra um deputado de direita se ela tivesse sido dirigida para o cara da esquerda talvez, talvez o entendimento fosse outro então veja, o que está acontecendo hoje no Brasil é que a gente não está tendo a coisa julgada com o devido equilíbrio você tem situações muito parecidas em que vale a sentença para um e não vale para outro na teoria, isso se chama juristocracia e a juristocracia, a gente já cansou de falar por aqui ela tem dois pesos e duas medidas ou ela comete o rigor seletivo contra alguém que se quer detonar e condenar ou ela vem com o perdão conveniente para o outro lado, que você deseja inocentar sendo que as acusações podem ser as mesmas para o mesmo tipo de julgamento para a mesma coisa praticamente julgada então, estamos longe de ver a justiça ser realizada no Brasil em função disso é isso, é esse tipo de decisão vacilante decisão que é contraditória que está levando aí a um desgaste imenso de imagem do Supremo Tribunal Federal perante a opinião pública agora, o Supremo Tribunal Federal não entende que isso está acontecendo? os ministros não conseguem fazer uma autocrítica para observar que o problema está sendo a decisão deles está sendo o voto deles está sendo o caráter político que muitos dos votos têm assumido então, nós temos um problema institucional muito sério ou os Supremos tomam um jeito na vida e encaram um modo diferente fazem uma autocrítica real de que o papel deles é julgar contribuir para a pacificação e não ter e tomar todo o cuidado se policiar para não ter para não tomar a decisão política ou isso vai ter que ser tomado por parte do Senado Federal que é quem tem o papel de restabelecer esse equilíbrio institucional bom, com essa atual legislatura dificilmente isso vai acontecer é muito pouco provável que isso aconteça na atual legislatura mas, quem sabe na próxima quem sabe se a gente tiver competência de eleger melhores senadores gente com capacidade real de entender o problema político brasileiro atual a gente possa resolver essa situação esperar a boa vontade do Supremo eu acho que ela essa autocrítica não vem esperar que a atual legislatura resolva agora espere sentado nada vai acontecer e esperar que a próxima legislatura dê um jeito é tem que rezar muito é isso aí Jorge Serrão interessante disso tudo dele normalizar essas acusações é que se a gente chamar o Dino de alguma coisa dessas aí com certeza ele vai colocar a gente atrás das grazes viu Carina Michelin é impressionante o ministro Flávio Dino foi ministro da Justiça tentou segundo falam aí esconder tantas coisas em relação ao 8 de janeiro agora tá valendo tudo tá valendo criticar tá valendo chamar de vários nomes agora como eu falei pro Serrão não pode chamar algumas pessoas desses nomes eu acredito que ele também não né outra coisa muito interessante disso tudo é que o Dino está falando dando entrevista mas ao mesmo tempo ele e os amigos do STF querem censurar todos nós né Carina boa tarde boa tarde Guilherme boa tarde Serrão boa tarde a nossa querida audiência olha cada vez que eu vejo esses temas aqui no programa me causa uma gastura vamos falar o português bem bairrista no estômago porque é uma coisa inacreditável que a gente está assistindo diante dos nossos olhos no Brasil isso daqui é algo é uma aberração é uma aberração atrás da outra atrás da outra o Flávio Dino ele se todas as ministras do STF tivessem feito o seu dever de casa direitinho que é só agir em cima dos altos não falar fora dos altos e fazer o trabalho deles em silêncio de forma apartidária né que não se envolva em fatores políticos porque dentro da constituição está escrito isso minha gente ministro da justiça da ministro do supremo não tem que se envolver com política isso é crime não pode então eles estão superando cada vez mais escalando cada vez mais as aberrações jurídicas que eles mesmo estão criando dentro da sociedade então tudo isso que a gente observa hoje através dessas declarações falando que fascismo nazismo está tudo bem chamar as pessoas dessa forma porque não conota crime não comota crime a honra da pessoa enfim e quando chamam ele de gordo já várias pessoas já tiveram aí foram processadas pela gordofobia então está claro está muito claro aqui a gente está repetindo de novo as mesmas coisas através dos fatos eles continuam fazendo política em cima de uma instituição que deveria ser respeitada que deveria ser sagrada aí para a nossa para o nosso para o nosso país mas não é ela perdeu completamente a credibilidade através dessas figuras que continuam rasgando a constituição e usando dessa desses subterfúgios aí para fazer perseguições políticas para quem estuda o comunismo estudou o comunismo um pouquinho a gente sabe muito bem como funciona a cabeça dos comunistas a gente sabe muito bem como eles agem eles desumanizam as pessoas criam rótulos e ao mesmo tempo removem esses rótulos quando é cômodo a eles eles fomentam divisões fomentam atritos fomentam o caos para depois eles virem e dizerem olha tá vendo aqui está tudo sob controle essas pessoas tem que ser punida porque foi até lá a 8 de janeiro e teve quebra-quebra mas aquelas pessoas que foram a câmara legislativa ali do Paraná que quebraram tudo que se comportaram como verdadeiros vândalos extremistas radicais não tem o mesmo processo legal ninguém ninguém foi preso ninguém foi identificado estão todos calados diante de uma aberração que aconteceu também na câmara legislativa do Paraná então a gente está claro essas divisões está claro esse protecionismo está claro tudo que vem acontecendo diante dos nossos olhos o que me causa muita indignação diante de tudo isso é que continua escalando isso vai escalar cada vez mais a gente está aqui falando há muito tempo há mais de anos falando isso vai escalar vai escalar e as pessoas ainda sobretudo o congresso o senado ainda levam com uma certa superficialidade tudo isso isso é grave isso não poderia estar acontecendo quando o primeiro indício acontece dentro do supremo tribunal aonde um juiz se pronuncia fora dos autos se declara de uma cadência política muito objetiva que fala que derrotou o bolsonarismo que fala que todos eles se pronunciaram de forma completamente partidária agora isso já deveria ter sido resolvido se fosse em qualquer outro país que tivesse realmente uma câmara um congresso ativo e que bloqueasse isso de forma imediata quando nós temos uma hemorragia nós temos que estancar esse sangue esse sangue não foi estancado essa hemorragia continua e vai continuar ainda mais até nos levar a uma morte e tá claro eu uso sempre essas palavras fortes porque não tem mais como a gente continuar aqui fazendo dizendo coisas que não são tentando ludibriar a massa mais uma vez não é assim é gravíssimo onde nós estamos hoje se vai ter resolução a curto prazo não acredito que tenha resolução a curto prazo mas eu acredito que se a população começa a enxergar de fato que uma ditadura foi instalada está instalada está atuando de forma muito precisa dentro desse país as pessoas comecem a entender que elas estão em perigo e aqui não é só quem é bolsonarista ou quem é de direita ou quem é conservador não todos cedo ou tarde serão engolidos por esses que ficam ali falando que não fascismo não é crime nazismo não é crime não conota criminalidade crime de honra nada disso comunismo também não está tudo certo você ter essas ideologias esses viés ideológicos que isso desde quando o mundo o mundo é tem temos isso daí mas isso foi combatido o nazismo foi combatido aqui tudo o que aconteceu através da nossa história foi combatido e continuamos ainda nessa luta para tentar combater cada vez mais esse mal que insiste em avançar então não deixem que não baixem a guarda não deixem que isso escale ainda mais nós já estamos em um ponto muito perigoso muito perigoso realmente a sociedade brasileira corre perigo todos corremos perigo mas para isso nós precisamos é isso aí pessoal a verdade é que eles cuidam de tudo menos das suas próprias obrigações no caso os supremos ministros estão envolvidos com tudo é rede social eles estão é se pede alguma coisa para o senado eles estão lá comentando mas agora julgar fazer o seu trabalho fazer a sua a sua o seu trabalho né fazer o seu trabalho ali dentro de Brasília eles não fazem então assim cuidam de tudo menos do que é mais importante a gente tem o exemplo ali do do o exemplo do Sebastião Coelho teve que ir com o processo para cima dos ministros porque não queriam é não davam respostas sobre julgamento de seus réus ele foi até no revista oeste falou estou tendo que todo dia perguntando para o ministro perguntando para os ministros mas não obtém respostas porque que os ministros estão cuidando de outra coisa eles estão em rede social eles estão em evento vencemos o bolsonarismo quem não se lembra disso é menos cuidando do que importa então os julgamentos estão ficando para trás estão se metendo em coisas do Senado em coisas da Câmara e menos ali nos fazendo o seu papel que é julgar fazer o seu trabalho ali no Supremo então podemos ver que hoje virou uma bagunça ali na Constituição em Brasília que não está nem aí eu me meto aqui eu me meto ali eu me meto aqui não estou nem aí presidente do Senado presidente presidente da Câmara nunca estão lá para falar nada é isso aí pessoal agradeço a vocês pela companhia se não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like seu comentário que isso faz uma enorme diferença desde já agradeço valeu Tchau